A TV Norte Acre chegou e agora você vai ficar bem informado de tudo o que acontece na capital e no interior do estado. Durante todo o dia, nossas equipes vão estar cada vez mais perto de você, com jornalismo de verdade. Esse é o nosso compromisso com você. TV Norte Acre é SBT, canal 22.1, Grupo Norte de Comunicação, onde tem notícia de verdade. Tchau, tchau.